Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Braxfoto 2 inscritos galera, e esse galera no último vídeo a gente não foi muito bem galera, mas bora tentando esse vídeo aqui, tentar e se aproximar aqui do G4 porque tá difícil galera, tá muito difícil aqui, assim galera eu quero também informar vocês que eu só vou finalizar essa temporada aqui com muita vida galera, e vou fazer outro Braxfoto 2 inscritos aí, então fique atento porque eu vou postar um vídeo aí pedindo aí o nome de vocês aí, e eu acho que não sei se eu eu posso também galera pedir, se não for pedir aqui no vídeo, mas vou pedir lá no na página oficial lá que é no Facebook, tem a página lá do Facebook do canal, eu vou pedir lá, então vocês tem que seguir também a página no Facebook aí, segue aí ó, tá aí na descrição, mas mas quando eu for pedir aí já vocês já vão receber de primeira mão aí, eu vou pedir primeiro o nome de vocês lá no Facebook e depois é que eu vou postar o vídeo, então quem deixa lá o nome e já vai tá no time, então deixa aí, porque eu acho que no máximo galera, no máximo que a gente vai colocar no time, não sei se é, acho que é 20 jogadores galera, 20 ou 20 jogadores, então vou, só vai dar pra botar 21 de vocês aí, então fica atento aí que em breve, só vou, a demora galera, só finalizar aqui a série aqui com o intervalo aí que é esse Braxfoto dos inscritos, então falta, deixa eu ver quantos jogos falta aqui, tá faltando poucos jogos ó, muito poucos jogos aí, a gente acaba isso aqui rapidinho, então fica atento aí que eu vou postar o vídeo aí, pedir aí o nome de você, então segue aí porque você vai ficar muito mais atualizado, eu vou postar primeiramente lá na página e depois eu posto o vídeo aqui pra vocês, pronto, já desce isso aí, também deixa o like com vocês aí, para ajudar aí no vídeo, vamos aqui, vamos aqui, a gente não vem muito bem nos últimos jogos, sim, a gente não viu jogadores, o time que a gente vai pegar, o time aqui ó, a gente pega aqui a equipe do Paraná, depois vem o Goiás, depois vem aqui a equipe do Náutico e por último, a equipe do Botafogo de São Paulo, então vamos que vamos aí, contra a equipe do Paraná, vai ser um jogo difícil, ele é o décimo oitavo colocado aí, tomara que a gente consiga essa vitória, ó, vou deixar no 4-4-2, é, vou deixar no 4-4-2, foi um que bom, mas a gente vai jogar dentro de casa, eu tava precisando botar aqui mais um atacante na equipe, contra a equipe deles aí, não sei se seria muito bom, mas é, bora botar aqui ó, ou não, vai ficar o time muito aberto né, não, vou botar não, a gente não vai ficar muito exposto, está ali o time, ó, vou botar aqui esse, esse Felipe Santos aqui no banco, deixa eu ver, por que a gente pode fazer mais, temos esse João Paulo aqui, bora botar ele aqui, no lugar desse Eric, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, ó, esse Vitor Santos, que é zagueiro pela esquerda, mais outro, que a gente tem aqui, esse Rob Santos, é muito bom, então vou deixar assim mesmo, vamos que vamos aí, contra a equipe do Paraná, a gente vai jogar aí dentro de casa com a nossa torcida, e isso galera, vamos que vamos aí, contra a equipe do Paraná, ali 0x0 por enquanto, ele precisa dessa vitória, por que está difícil aí para a gente, o campeonato, 1x0 para a gente ali, a Rascaeta ali, abre o placar para a gente, a gente foi, começou bem, esse primeiro tempo contra a equipe do Paraná, bora ver aqui, é, estão jogando muito melhor com ele, então vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí, 1x0 para a gente, com um gol de T, a Rascaeta, bora ver como vai ser, sai, nossa, a gente conseguiu um empate, conseguiu um empate, então bora fazer uma mudança aqui, ó, no meu campo, bora botar aqui esse Luiz Show, se o jogo deixar, deixou, então bora botar também aqui, deixa eu ver, vou tirar mais um atacante desse, deixa eu ver se esse joga P, é triple, finalização e velocidade, vou deixar aqui finalização e velocidade, vou botar aqui, ó, mais um zagueiro, para o time ficar mais defensivo, e vou botar aqui, esse Felipe Santos aí na equipe, ok, quando eu prestei, ele está jogando essa posição aqui, ele está fazendo ótimas partidas, então bora ver se ele vai jogar bem aqui também, bom que vamos aí, para esse restante do jogo aí, contra a equipe do Paraná, sim galera, me esqueci aqui de botar pelo, nossa, me esqueci de botar pelo meio ali, e a gente não conseguiu a vitória, será que se dá tempo, ué, não deu tempo, a gente empata aí contra a equipe do Paraná, deixa eu ver aqui se ele foi bem, entrou bem, é, 3, melhor que esse Fernando de Lazari, não jogou bem no jogo, é, até o nosso zagueiro aqui nem foi bem, ela nem foi bem, nosso que não foi bem nessa rodada, é, vamos aqui, vamos aqui, como é que, a gente vai pegar agora a equipe do Goiás, é, a equipe do Goiás aí é o quarto nosso, o quarto colocado aí do campeonato, será que a gente consegue pelo menos um empate fora de casa contra eles, ó, vou deixar ele jogar na defensiva, vou botar aqui, 3 zagueiros na equipe, vou deixar assim, cadê, vou botar, deixa eu ver aqui, ó, vou tirar aqui o meu cão, vou tirar aqui esse, esse Lilian Barros, vou botar aqui esse carilho pra, esse carilho pra cá, vou botar aqui o Celson Bosch, bota esse, esse Arrascaeta pra cá, ou não, aliás, eu vou jogar com um atacante só, botar esse, esse, não, vou deixar aqui esse Fernando de Lazari aqui, vou botar aqui mais o meu, e esse meu cão vai ser aqui, é Lilian Barros aqui, pronto, só sai mudança aí, pra ver que ele pode fazer também aqui, cadê aquele, ó, vou deixar ele jogando, nossa, mais dois, aquele aqui é muito bom, mas deixa eu ver aqui, eu vou deixar ele aqui no meio, bota esse daqui pra cá, e bota ele aqui no meio, porque, prometei, disse que ele ia jogar, ou quando ele voltou aí de, teto empréstimo, então tá aí, vai jogar e vou, sim, ó, vou também tem que colocar esse, ali, vou colocar aqui Leandro Oliveira aqui no time, no segundo tempão, que vamos aí contra a equipe do Goiás, e vai ser um jogo difícil, é o 4 colocado aí do campeonato, e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Goiás, 1x0 já pra eles ali, começamos muito mal aqui no primeiro tempo, a gente só tá com a posse de bola, mas não estamos chutando a cor ali muito bem, 1x0 no primeiro tempo, nossa, 2x0 ali, Jarlan, bora que fazer uma mudança aqui no meu campo, bota aqui esse Leandro Oliveira, que é direita, então bota ele aqui, no lugar aqui de Lilion Parros, e bora botar aqui também KT, Marcantanio não, Bruno B, bora botar Bruno B aqui no lugar de esse, Roberto Santos aqui, é, vamos que vamos aí para esse retento do jogo, deixa eu ver, é, só essa mudança aí, e vou botar aqui esse Juninho Pernambuco aqui no ataque, o ataque não tá chutando, então bora ver agora, bora ver como é que vai se sair esse segundo tempo, 2x0 ali para a equipe do Goiás, é galera, já que a gente não vai conseguir o acesso, bora botar aí a garotada aí para jogar, ó, tem aqui Recopa Sul-Americana final, eu tenho aqui Recopa Europa final aí, Barcelona contra a equipe do Manchester City, nossa, o Manchester City 3x0 ali na equipe, na equipe do Barcelona, hein galera, no 3x0 ali, foi, jogou bem demais ali, Gabriel Jesus, nossa, foi os 3, Gabriel Jesus fez os 3 gols aí, nossa, será que dá para a gente trazer Gabriel Jesus para a nossa equipe, galera, eu acho difícil, mas será que daria, eu não sei, deixa eu ver como a conta que a gente tem, a gente tem 1 milhão, temos 1 milhão ali, é, mas não tem, vendei alguns jogadores aqui, esse 10 milhões, deixa eu ver lá quanto é que é o preço dele, bora ver quanto é que é o preço dele, deixa eu comprar a nota em inglês aqui, Manchester City, cadê lá, aqui o Gabriel Jesus, está custando 15 milhões, vai ser porque eu acho com isso, é, não dá, não dá para a gente trazer, porque vai ser lá por 16 milhões, é, vai ser por uns 17 milhões, é, não dá para a gente trazer, então, bora focar agora aí com o nosso Náutico, o Náutico, o Tintor, é que pega a gente de perto para ele, essa formação não deu muito certo, então, bora botar aqui no 4-4-2, vou deixar aqui o Leandro Oliveira aqui jogar de titular, deixa eu ver, bora botar aqui, é, eu acho que é só essa mudança aí mesmo, vamos que vamos aí, para esse resto do jogo, vou começar o primeiro tempo aí com o Marco Antônio, é, vamos que vamos aí, contra a equipe do Náutico aí, jogando, já pensei dentro de casa, porque os dois jogam no mesmo campo, e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, nossa, eu já ia dizer, quando a gente ali, porque a Eric lá, está no, está lá no nosso Fluminense, eu pensei, eu pensei que era o mesmo time, mas, 1 a 0 para o Náutico ali, Eric abriu para cá aí, para a equipe do Náutico, deixa eu ver aqui, o jogo está equilibrado, a gente está após a bola, mas, eles começaram muito melhor aí que a gente, deixa eu ver aqui, a gente vai jogar, deixa eu ver, é, vou deixar assim, vou deixar assim, vou botar aqui Daniel Maia, aí, e é, só essa mudança aí, então, ok, vamos aí, foi expulso um jogador deles ali, para ver se a gente consegue, pera, mas um golzinho de empate de meta, não está difícil para fazer gol, bora botar aqui, deixa eu ver no meu campo, bora aqui, Celso, um gol, Jitara, cara, ele olha na esquerda, na esquerda, vou dar aqui para cá, e bota aqui o Luiz Show aqui, e vou botar aqui, deixa eu ver, Erisson já jogou, Bruno B, Junior Pernambuco jogou, é, não tem muito o que fazer, vamos aqui, vamos para o resto do jogo, 1 a 0 ali para a equipe do Náutico, e a gente, mais uma derrota aqui no campeonato, não dá dano para a gente, para ver como é que foi a nota aqui, da garotada aqui, deixa eu ver aqui, Leandro Oliveira, cadê Leandro aqui, Leandro Oliveira, é, jogou bem, jogou bem, 8.5 ali, no jogo inteiro ele jogou, deixa eu ver se, é, não vem jogando bem aqui, só jogou um jogo mal, jogou bem, esse ele vem embaixo, que eu dei também aqui, o outro gol aqui, eu não lembro, o outro, é, Felipe Santos aqui, não jogou muito bem, no último jogo, esse que eu tejo, União Pernambuco, ele entrou no começo, não jogou bem, é, a garota não vem jogando bem, eu vou botar aqui esse Yuri aqui, que eu vou ter empréstimo aí para jogar, então, vai ser titular aqui contra a equipe do Botafogo, eu vou botar aqui no 4-4-4-2, e vou botar aqui Yuri aqui, no lugar de Natanzi, eu vou levar ele no banco, eu vou levar ele no banco, deixa eu ver aqui para renovar, já renovou aqui, com Daniel Maia, vamos que vão aí, para esse último jogo aqui, porque esse vídeo aqui, solta a rota aqui no campeonato, vou jogar com o time, bem-se-titular aqui ó, vou deixar aqui ele titular, pronto, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do, do Botafogo, vou deixar como capitão aqui, Selson Borges, e isso galera, rola a bola ali, como é esse primeiro tempo ali, contra a equipe do Botafogo, pelo menos uma vitória aqui, bora em busca aqui, 0-0 ali por enquanto, amarela ali, para nosso meio campo ali, Lilian Barros, é, 0-0 ali no primeiro tempo, deixa eu ver, a gente está indo bem, nós estamos indo bem, mas só está faltando aquele golzinho, só está faltando aquele golzinho, eu não vou mudar ninguém não, o time está indo bem, não tem ninguém cansado, vamos que vamos, nossa 1-0 para eles, Anderson Fernandes, nossa 2, só selo para a equipe, do Botafogo, a gente não jogou muito, muito bem, esses últimos 4 jogos aí, então bora fazer uma mudança aqui ó, no meu campo, bota aqui para cá, já li como capitão aqui, deixa eu ver, o que a gente pode fazer, Nathanzinho, bota aqui Nathanzinho, ou Junior, bota Nathanzinho aqui ó, e, é, só essas 2 mudanças aí, o ataque total, a gente já está perdendo mesmo, vamos que vamos, para o jogo, ele faz um zinho ali, com Arrascaeta, bora em busca do empate, e vai acabar o jogo, é, não deu para a gente, mais uma derrota aí, 4 derrota consecutiva, não jogamos bem, será que ele vai cair, para a terceira divisão aí, do campeonato, é, mas apesar que a gente, é a última temporada aqui da gente galera, estou tentando ali, alguma coisa, tentando botar os jogadores aí, que não jogaram muito aí, na nossa equipe, para jogar aí, nessa reta final do campeonato, é, próximo vídeo aí, aí pega a equipe do Londrina aí, cadê ó, depois a gente pega também aqui, a equipe do, do ABC, e depois vem aqui, a equipe do Vila Nova, galera, do campeonato, e depois vem aqui, a equipe do, do Paissandu, é, vou tentar fazer esses, deixa eu ver, cinco jogos, é, vou trazer mais um jogo aqui ó, para jogar contra o Londrina, para que no próximo jogo, do vídeo também, a gente faz, faz cinco jogos aí, no campeonato, eu vou deixar assim ó, vou botar o time, vou botar aqui o time titular, eu vou botar ataque total, o jogo vai ser fora de casa, a gente é capaz de levar uma goleada, vou deixar aqui de verde, que é a raridade, é que a gente não joga com essa camisa, e é isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Londrina aí, esse vídeo aqui, a gente foi muito, muito, muito mal mesmo, nossa, quatro derrotas consecutivas aí, ele começou bem aqui o primeiro tempo, então, vamos para o segundo tempo, já que ele começou bem no primeiro tempo, vamos para o segundo tempo aí, 1x0 ali para a gente ali, com o Natanzinho, para fazer uma mudança aqui ó, botar aqui mais marcação, botar aqui Luixô, me dar aqui de lado, deixa eu ver, vou botar aqui na marca Antônio, ou deixo ele, ele tem um, marcação, cruzamento e marcação, tem mais ataque aqui, então vamos aqui, vamos aparecer as tentas do jogo, nossa, até a vitória o cara não deixou, é, não deixar nem vitória, a gente conseguiu aqui, só um pontinho aí, no último jogo, e a gente está na lanterna, na lanterna, estamos ali na zona de rebaixamento ali, com, ali, o CRB, o Botafogo, e o Brasil de Pelotas, no próximo vídeo, a gente pega o tipo do ABC, vai ser o último vídeo aí, da série, e mais tarde, vai começar uma nova série, então, não deixa aí, de ver também o próximo vídeo, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, até o próximo vídeo, fui!